Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quero apresentar para vocês hoje mais uma máquina, mais um modelo de máquina que já está no mercado há algum tempo, da Eugene, que é a única. A única é a JX4040 da Eugene. Ela é parecida com a Eugene Genius Plus, é meio parecida com a Filco, são máquinas bem parecidas. Uma máquina bonita, uma cor diferente, a cor dela é cinza, quase um gelo, diferente das demais. É uma máquina que tem 36 pontos no total, entre pontos comuns, pontos decorativos, casamento de botão em 4 passos. Passo 1, passo 2, passo 3, volta no meio, passo 4. E letras. Cada ponto é uma letra. Vejam que tem 3 carreiras de pontos com as mesmas letras. Ou seja, a seleção é feita como na Eugene Genius Plus. Troca de exposição é diferente. Aqui você tem um botão do comprimento do ponto, de 0 até 5. E você tem aqui, depois do 5, o S1. E aqui, antes do 0, o S2. Que são exatamente... Os pontos aqui. S1, essa carreira. S2, essa carreira. Então, de 0 a 4, você vai fazer esses pontos de cima. Lembrando que pontos cheios, sempre mais próximo do 0, entre 0 e 1. Para fazer esses pontos cheios. Colocou aqui no S1, você vai fazer esses pontos aqui. Só selecionar a letra. Colocou no S2 lá, você vai fazer a carreira de baixo. Tem pontinho colmeia, ponto meio-overlock e alguns pontos de patchwork, pontos caseados ou de aplique. Meio-overlock para os dois lados. Só não tem o ponto overlock. O ponto overlock inteiro não tem. Tem um meio-overlock para os dois lados. Só que olhando bem, nós podemos ver que o S1 é praticamente igual ao S2. Só são pontos invertidos. Eles estão invertidos. Os pontos são pontos espelhados. Mudam alguns aqui no comecinho. Mas, quase do meio para frente, são os mesmos pontos, só que espelhados. Ao contrário. Então, não muda muita coisa. É meio que uma encheção de linguiça. A alça de transporte. Os pinos. O pino dela para retroces. São dois aqui atrás, em cima da máquina. Retrata-se. Ele sobe e desce. Você pode usar dois retroces. Pode usar agulha dupla. Enchedor está aqui, normal. Apertou para lá, vai encher bobina. Tem o pré-tensorzinho aqui para encher bobina. Alça de transporte retrato. Ela cai para trás. Passagem de fio igual a todas as outras. Vem daqui, desce, gira embaixo, sobe, gira em cima, não estica a fio aqui. Desce, enfia na agulha. A agulha é de frente, lado chato ou do cabo para trás, enfia-se da frente para trás. Ela tem o braço livre. Aqui sai o estojo de acessórios. E ela fica com o braço livre aqui. O braço dela cobre inteiro aqui. Você tira aqui, tem até o encaixe para você puxar. Puxa, ele sai inteiro. A caixa de bobina dela é aqui de frente. Tem que tirar o braço para abrir a tampa para frente da caixa de bobina. A caixa de bobina é aquela de ferro. Esquerda, caixa de bobina alta. E encaixa de frente. Então, como toda caixa de bobina que é encaixada de frente ou flutuante, você pode usar a agulha dupla. Tendo cuidado para não abrir o zig zag com a agulha dupla, que vai quebrar a agulha. Você pode fazer um zig zag até o 2, se não me engano. Um e meio, dois. Você pode abrir o zig zag para costurar com a agulha dupla. Ela vai fazer um zig zag leve. Para barradinho fica bem bonitinho. Mas não dá para abrir ele inteiro, senão vai quebrar a agulha. Ela vai bater dos lados. Retrocesso. O botão do retrocesso é aquele largo. Que é só apertar para fazer o retrocesso. Achei uma máquina bonita. Não achei nem no site da Eugene a potência dessa máquina. O que eu achei é que ela faz 700 pontos por minuto. Ou seja, é uma máquina lenta. Para uma máquina mecânica é uma máquina lenta. Não é uma máquina muito rápida. Então não é uma máquina muito forte, já diga-se de cara. Mas é uma máquina mecânica. Máquina que para iniciantes é uma boa máquina. Vai bem. Não é uma máquina cara. É uma máquina com um preço até razoável. Na Amazon ela está 800 e poucos reais. Com frete grátis. Na Eugene está 900 e poucos reais. Está mais caro. Mas é a própria Eugene que vende na Amazon. Então 800 e poucos reais com frete grátis. Ou seja, preço bom para uma máquina boa. Para início. Eu diria que seria uma máquina muito bacana para início. Para quem está iniciando. que já tem alguns pontinhos legais. Uma variedadezinha boa de pontos. E tem alguns recursos legais aí. Para você pegar bem o estilo da máquina. Olhando ela de frente. Que ela mostra então o caseamento em quatro passos. Os pontos embaixo. Então cada parêntese desse aqui em cima. Mostra em que comprimento deve estar este botão. Para ser feito o ponto. Esses pontos de cima. Porque os de baixo. Esses e esses são padrão. Esse e esse dois. Acabou. Não tem ajuste. Mas esses de cima. Está aqui em cima. Aqui. A posição. Aqui do botão do comprimento do ponto. A máquina é bonita. Gostei da máquina. A máquina é bem bonita. Não sei afirmar se é boa. Mas na Amazon tem três avaliações somente. Desta máquina. E as três deram cinco estrelas. Então quem comprou. Gostou da máquina. Aprovou a máquina. Então a princípio. É uma máquina boa. Pelas avaliações dos usuários. Em detalhes aqui nós vemos. A iluminação dela já é LED. Não é mais lâmpada amarela. Luz amarela. Lâmpada incandescente. Luz branca. Que não esquenta. E clareia mais. Bem na altura da barra da agulha. Que clareia bem aqui a área da costura. Que é uma coisa muito bacana também. Em detalhe a alça para transporte. Erguida. Ela desce para trás. O braço livre. Em detalhe o braço livre. Com o porta acessórios aqui na frente. Ele abre para frente. Em detalhe também aqui o passador de fio semi-automático. Não é automático. Como eles dizem. É passador de linha na agulha. Aqui está a agulha. Aqui está a agulha. Aí você desce o fio. Passa por aqui para lá. Desce esse aqui. Ele vai descer lá e vai girar e encaixar no furo da agulha. O fio vai passar por baixo do garfinho que lá encaixa na agulha. E a agulha dele vai puxar o fio para trás. Vai passar na agulha. Que também é uma coisa bacana. Na Eugênio. O haste dela é haste larga. Troca rápida. Aqui tem a alavanquinha de trás. Onde você puxa ela para o seu lado. O calcador cai. E é só encaixar o outro. O que também é bacana. Então é isso. Mais uma máquina aí que eu vim trazer para vocês. Não é uma máquina. Eu diria que não é um lançamento. Já é uma máquina que está no mercado já há algum tempo. Na Amazon está desde setembro do ano passado. Então tem um ano aí. Não é uma máquina muito antiga. E é uma máquina que não se vê muito nas lojas. Na verdade a Eugênio não se vê quase nas lojas de máquinas. Nas magazines se encontra. Um modelo ou outro. Esse modelo eu nunca vi. Em nenhuma loja. Provavelmente você só compra mesmo no site. Na Amazon. No site da Amazon que é quem vende máquinas para a Eugênio. Então está aí mais uma máquina. Barata. Em relação às outras. Boa. Segundo quem comprou. Atende bem as necessidades. Iniciantes. Quem está começando é uma excelente máquina. Até para quem está intermediário e também é uma boa máquina. Tem bastante recurso. Para quem já é avançado. Faz mais artesanato. Coisas mais específicas. Já é uma máquina fraca. Fraca com pouco recurso. Quem é mais avançado. Busca mais motivos. Mais detalhes. Mais pontos decorativos. Uma máquina mais potente. Então eu já não indicaria essa. Mas quem está começando até intermediário. Está aí uma boa opção. Com um bom preço. E ainda parcela lá. Até 12 vezes. Tá bom pessoal. Mais uma máquina que eu estou trazendo para vocês. Espero que tenha ajudado. Que esclareça e oriente bastante gente. E principalmente quem está começando agora. Nessa área gostosa de trabalhar. Que é a área da costura. Deve começar com uma coisa boa. Coisa bacana. Não comprem qualquer coisa. Não comprem maquininha barata de brinquedo. Porque eles vão passar raiva. E vão acabar se estressando. E vão abandonar essa área. Então compre uma máquina. Comece com uma máquina boa já. Invista um pouquinho mais. Mas compre uma coisa boa. Que não vai te dar aborrecimento mais para frente. Que você não vai se arrepender mais para frente. E não vai passar raiva. Tá bom? Essa aí seria uma opção. Então é isso. Muito obrigado pessoal. Quem está comigo. Quem está chegando. Aquela coisa de sempre. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Deixa nos comentários suas dúvidas. Que eu estou sempre respondendo a todo mundo. Comentários construtivos são sempre bem vindos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.